Se eu morrer o vídeo acaba Vamos nessa galera Começar Série longa aqui do canal Minecraft Pocket Edition É isso ai Só que versão antiga Tá galera Tchau 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 Tem mais ali ó Tchau Tchau Merda Ué Tchau 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 Recomendo que vocês Não levem nenhum dano Tá galera Recomendo bastante Vou começar a cavar Tchau Tchau Proie Tchau Tchau Toda quantia de predra que eu tenho No caso Achei cavena Ô, louco, rapaz Olha o tanto de cavão aqui Ferro! Graças a Deus, ferro Não, 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 não Não vai empurrar não, correnteza Filha da puta Caraca, eu tô rico já Aí, já fiquei rico Opa, tem mais Tá, como a gente tem uma caverna Então acho melhor Começar a craftar Onde foi? Colocou a vinha aqui Agora vamos ver se tem Não, não vem aqui Peguei Até mais eu acho, né Puta, que pariu Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Cara, eu preciso de muita tocha E cavão também pra combustível Não é só tocha não Nossa, o tanto de cavão Vixe, já caguei com a minha picareta Então Acho que o melhor, né Ficar usando muito ela Ih, tem ouro Isso aqui é ouro? É ouro, cara Vou pegar Ah, se me que ouro isso Ah, se me que ouro É estúpido Pra que que eu vou querer um bagulho muito idiota? A não ser que seja um agiota Opa Parece que tem uma delícia pra pegar Que delícia, cara Continua pegando Beleza Que delícia Hoje eu tenho lápis azul aqui, rapaz Vem, vem, vem Se fudeu Olha lá, vem Creeper Vem, vem, vem Cai a Creeper Creeper, filha da puta Não Não, filha da puta Não Estoura, estoura, estoura Isso É Pum Nice Opa Já vi ferro ali Mas primeiro Deixa eu pegar Essa lápis azul aqui Eu acho que eu Ai, que susto Filha da puta Que delícia Não Filha da Filha da puta 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 Filha da puta